Olá, eu sou o André Bianchi. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. O papo de hoje é sobre como montar uma empresa no Vale do Silêncio, na Califórnia, e como funciona o mindset americano daquela região para sair de lá com um contrato assinado. E eu trouxe um convidado que passou por esse processo de abertura de uma filial lá na cidade de San Francisco, na Califórnia. É o Gustavo Hansel, CEO da empresa GH Branding, uma empresa que nasceu na cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul. Este é um recorte somente a respeito desse assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição do bate-papo completo que a gente teve a respeito dos bastidores do Vale do Silêncio. Tem muito conteúdo ali relacionado à empresa dele, à expansão dos negócios, à internacionalização, à cultura do Vale do Silêncio, como foi implementar isso também aqui no Brasil. Ou seja, tem muito conteúdo para você utilizar na sua empresa hoje mesmo. Então, está aqui o link na descrição. Já deixe um like, se inscreva no canal e acesse agora mesmo o bate-papo com o Gustavo Hansel. É tudo diferente, né, cara? Primeiro que o ambiente de negócio dos Estados Unidos, não só do Vale, né? De todos os Estados Unidos, ele é muito mais robusto, vamos dizer assim. O ambiente de negócio, a forma de fazer negócio para o americano é muito mais robusta. Eles são muito mais evoluídos em termos de sociedade do que a gente e eles têm um jeito de fazer. Aquele jeitinho brasileiro que a gente tem não existe lá, né? Não existe lá. Lá existe o que está escrito no contrato, cara. E o que está escrito no contrato você tem que me entregar tal qual. Exatamente igual. E a aclimatação para esse formato de fazer business lá... Porque ninguém espera que você vai passar a perna lá, né? Não existe o sentimento de não confiança nas coisas. Sempre existe o... É pré-determinado que você tem ética e que você vai entregar aquilo que você está dizendo. Eu estou combinando contigo e vou te entregar. É pré-determinado isso. Eles sabem dizer não. Muito mais que eles sabem dizer sim, né? E quem sabe essa seja uma das maiores dificuldades de empreendedores brasileiros, né? Você tem que ter um compromisso, primeiro, ético enorme. Compromisso ético ridículo, assim, muito alto. Muito acima do que a gente estava acostumado. E você precisa de um mindset de negócios no formato deles. O mindset de negócios no formato deles é o seguinte, ó. Estamos eu e Bianca conversando aqui sobre, sei lá, sobre o procedimento de trocar a marca da tua startup. Você que é empreendedor, você vai medir quanto? Quanto é o teu serviço? Se eu não te disser na lata quanto ao serviço, cara, muito provavelmente eu nunca vou fazer negócio com você. Entendeu? Eu tenho que saber, porque a gente está conversando. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber, né? Então, quem assiste Shark Tank, esses programas dos Estados Unidos, tem exatamente essa pegada. Os caras dizem, tá, mas quanto é que é o teu profit, né? Quanto é que é o teu lucro aqui? Quanto é que é não sei o quê? E você tem que saber esses números. E a gente já não está acostumado, né? Você tem que ter aquele jogo de sentido. Não, é só saber. É, mas é comunicar, né? Cara, eu levava o empresário lá, às vezes eles eram abordados por algum empresário, empreendedor lá do Vale, perguntavam, mas quanto vocês faturam? O cara, ah, mas então, como assim eu vou falar o faturamento de cara aqui, né? Então, a gente percebe muito essa... É muito cultural do Brasil, né? É muito cultural do Brasil. E tem uma questão de mindset diferente, né? E eles conseguem separar muito bem essa questão que você falou antes. Business é business, cara. Personal life é personal life. Business é para dar dinheiro, cara. Business é para você girar a roda. Então, não importa quanto você fatura ou não fatura, né? Você tem que saber os números e você tem que dizer, cara, eu estou tocando um business, né? Então, é uma questão bem interessante. E é claro, o mindset deles. Ele é totalmente diferente. O mindset do Vale do Silício é o mindset para fazer negócios, né? Então, em primeiro lugar, você vai fazer algum tipo de negócio lá. Se você não tem um produto global, você já está fora do mercado. Primeiro ponto. É pré-disposto, você começar um business lá, é pré-disposto, é pré-entendido que você tem um negócio de escala global. E que você pensa global. O que significa pensar global? Significa que você, quem sabe, tenha que atuar na China. Conhece a China? Pois é, quem conhece a China, tem que conhecer a cultura, porque é diferente, né? Ah, mas você conhece a Índia? Pois é, tem 1.8 bilhões de pessoas, 1.8, 1.7 bilhões de pessoas. Tem que conhecer a Índia, cara. Tem muito mais gente que o brasileiro. Então, É, o corredor asiático ali é o futuro, né? Pois é. Então, você passa a analisar, ou, o que é uma coisa cultural que é super do brasileiro, a questão da religião, cara. Religião é um impedimento absurdo para o empreendedor brasileiro. A gente está acostumado, achando que, por exemplo, nós aqui é majoritariamente católico. Cara, no mundo, católico é o quarto ou quinto lugar em termos de religiões. Então, você entra numa cultura do vale que ela é totalmente miscigenada, no sentido de 70% das pessoas que moram e trabalham e desenvolvem soluções do vale do silício não são do vale do silício. Não são nem dos Estados Unidos. Então, você está... E essa é uma riqueza, né, Gustavo? Essa é uma riqueza. A construção de um negócio. A diversidade é uma coisa maravilhosa. Você aprende isso lá. Cara, eu estou sentado numa sala. Tem um indiano, um chinês, um japonês, um americano, um brasileiro e um chileno. Cara, eu estou pensando em um produto global porque tem uma pessoa de cada lado da mesa que está dando suas ideias, que está ajudando a construir um negócio que funciona nas suas próprias culturas. Então, você tem essa visão. Quando você está fazendo um negócio lá com esse mindset aberto, né, de você ampliar o teu horizonte de entendimento, esse é um negócio muito louco. Quais são os erros que você, em algum momento, cometeu lá no vale quando se fez negócio? Por quê? Porque eu vejo muito empresário, empreendedor brasileiro, que está buscando ir para fora ou pensando em ir e, às vezes, acaba tendo ali uma receitinha de bolo, algumas informações que facilitam, mas não compreende, muitas vezes, o que não pode ser feito. Você tem algo para compartilhar com a gente? De algo que você não faria se você voltasse hoje pela primeira vez? Cara, legal, legal essa pergunta. A primeira coisa que eu faria é estudar um pouco mais a cultura, tá? Eu sou meio porra louca, tá? Eu sempre, normalmente, viajo desse jeito. Eu pego e vou para os lugares, né? Mas eu demorei um pouco para entender esse mindset. Eu demorei um pouco e eu estou dizendo três meses, né? Que eu fiquei lá a primeira vez, demorou uns três meses para entender e pegar essa dinâmica do vale, tá? Negócio no Vale do Silício se faz com cerveja, tá? Isso é uma coisa impressionante, assim. Negócio no Vale do Silício, cara, não se faz dentro do escritório. Negócio se faz no Happy Hour. Você tem que conhecer gente. O vale é pequeno. É pequeno. Tem um milhão de pessoas no máximo. Entendeu? Você pensa, puto, o vale do Silício. O vale do Silício é desse tamanho, cara. Então, todo mundo conhece todo mundo. Então, o que você precisa fazer lá? Você precisa de networking e influência. Networking é a gente ir atrás. Eu preciso conhecer pessoas, conversar com pessoas. Influência é quem conhece você, né? Então, eu preciso desses dois processos aí dentro dessa situação. Se eu pudesse, eu faria muito mais networking. Mas muito mais. No sentido de, cara, eu iria muito mais. Eu já ia pra caceta. Nos primeiros meses eu ia muito, mas eu ia mais ainda, entendeu? Eu ia absurdamente mais. Porque isso faz a diferença. Foi esse networking que fez a gente fechar o primeiro projeto lá. E desse primeiro projeto lá, a gente foi indicado pra outro projeto. E aí começou a bola a andar. Entendeu? Aí começou, o mundo começou a girar a partir disso.